o amor fé sabedoria boa tarde Alex vale a pena pagar para impulsionar um vídeo no Instagram e no Facebook todo investimento para divulgação da sua arte é válido tal amor fé sabedoria única coisa que você tem que tomar cuidado cuidado tá o que que Alex não posso divulgar não você pode tomar cuidado para você não viciar é sério tá é sério tipo a não toda vez eu vou divulgar toda vez cara você vai deixar o algoritmo viciado e depois quando faltar o capital tá você vai ver o quanto se prejudicou o teu canal então o ideal é na hora de divulgar tal amor fé sabedoria você divulgar a tua arte de uma até quatro vezes ao ano tá você viu que é pouco né de uma até quatro quatro vezes ao ano é ano tá Ah vou divulgar minha arte todo mês não faz isso meu você vai só divulgar com investimento né você vai acabar atrapalhando o algoritmo de qualquer rede social tá amor fé sabedoria e é você vai deixar o algoritmo viciado e aí quando você parar de divulgar o algoritmo até ele entender que você ficou um ano divulgando direto cara Nossa meu a tua parte orgânica vai lá para baixo meu a tua parte orgânica vai lá para baixo então qual que é o ideal é você divulgar a tua arte orgânico tá e divulgar a tua arte investindo tá alternando tá que eu vou lançar uma música vai ela vai entrar no ar dia nove de agosto em baixo baixo brilhante onde eu sou o próprio cantor e intérprete tá produtor musical eu fiz toda a música todas as vozes lá sou eu cantando tá música dense português tá para você ter uma noção o que 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 eu vou fazer eu vou aguardar uns 20 dias com a música no orgânico na raça para ver a reação das pessoas se em 20 dias a música tiver mais do que sem place significa que a galera gostou tá porque o alcance orgânico ele não é muito grande pode ser que ela tenha 200 plays 300 plays até 500 plays tá ó é um excelente alcance significa o que ó a galerinha tá gostando dessa música aqui que eu lancei hein aí sim depois desse 20 dias tá tá amor fé sabedoria aí você pode investir um valor tá eu tinha uma música que tinha 240 plays eu fiquei 90 dias tá ó três meses ela bateu 240 plays 20 likes e 20 comentários tá eu coloquei 200 reais no YouTube para promover durante cinco dias a música que tinha 240 plays em 90 dias eu coloquei para promover em cinco dias 200 reais ela bateu 14.778 plays são mais de 6.100 porcento de crescimento dos plays então você vê que o investimento vale a pena vale muito a pena tá nossa Alex é mais de 6.000 porcento exatamente para você ver que vale a pena tá é incrível só que tá ó isso eu tô falando não só para você tá amor fé sabedoria para todo mundo tá galera não não vicia em investir meu Alex mas tem empresa que promove todo mês o artista não senhor a não é claro que não cara pode esquecer ela vai lá a tudo bem ó vamos deixar aqui a música os primeiros dez dias vamos ver quanto você vai bom ver se ela vai bater pelo menos 100.000 play está artista grande tá galera vamos ver se ela vai bater pelo menos 100.000 plays ó bateu 100.000 plays em 15 dias hein a galera tá curtindo né agora vamos colocar um milhão de reais aqui aí cara é cinco milhões de plays dez milhões de plays tá depois ela fica um ano sem investir na mesma música porque Alex porque cara cinco ou tem dez milhões de pessoas ouvindo a tua música ali depois cara esses dez milhões de pessoas começa a compartilhar para as outras pessoas aí entra o efeito chamado cascata efeito cascata entendeu as próprias pessoas vão divulgando o homem ouve essa música nova aqui do Gustavo Lima tá pronto a empresa já gente já fez o dela e aí quando você vê a empresa jogo investiu para 10 milhões a música bate 50 milhões milhões 40 milhões 100 milhões 150 milhões 200 milhões é sério tá galera a curva faz assim ó porque a galera né ó muito boa essa música ouve aí e também tem um público né que ouve mais de uma vez também né também isso daí conta como play está quando você tem um público grande né tudo isso daí envolve tá mas não pensa que as empresas que investiram dinheiro todo mês não para o artista que isso aí não existe tá galera